Por isso o Senhor, eu quero escolher a vida, e a vida só vem de nós, Tu és a fonte da vida, Tu és a fonte da criação, como diz o Salmo Senhor, O Senhor criou o céu e o céu, toda a vida provém de vós do Senhor, até a criança gestada, o vínculo dessa mãe, desde a concepção, é fruto da vossa bondade, providência e misericórdia, Mas às vezes eu venho promovido a morte, porque eu não encontro a morte da minha ausência de fé, Tende-me a dar-te, tem-me a misericórdia, pedimos o perdão dos Teus pecados, canta-me. Renovar-me, Senhor Jesus, já não cresce em lá. Renovar-me, Senhor Jesus, se nova-me, Senhor Jesus, põe em mim o teu coração, põe em mim o teu coração, E nesse terminión do meu coração, não põe em mim o teu coração, não põe em mim o teu coração, não põe em mim o teu coração, vocês precisam de mim. Por exemplo, Jesus, não põe em mim o teu coração, mas o Senhor Jesus põe em mim, eu não peraniei o teu coração. Já não queres seguir o ar, Senhor Jesus. Senhor, amém, Senhor Jesus. E põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim. Precisa celebrar o Senhor. Precisa celebrar o Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Precisa celebrar o Senhor. E tenta, Senhor Jesus, me dá pela made. Senhor Jesus, já não quero ser igual, liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Senhor Jesus, já não quero ser igual, liberta-me, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de Ti, precisa mais de Ti Deus Todo-Poderoso, tenha compartilhado de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna, amém